O patrão Guto Vieira convida a todos para o 15º Rodeio Crioulo Internacional do Caveirá, de 8 a 11 de março no Caveirá Cautrem Park, em Araranguá. Sexta, dia 9, baile com novos garotos. Sábado, dia 10, baile com Tchê Barbaridade. Venha e participe das atrações artísticas e culturais. Primeira cavalgada de prendas do Caveirá, cavalgada pela cidade e leilão de cavalos crioulos. 15º Rodeio Crioulo Internacional do Caveirá, contatos 4835241222.